A pedido do vereador Salésio Lima, a Câmara Municipal de Criciúma realizou audiência pública sobre a substituição do nome de um trecho da rua Luiz Ragazon. De acordo com a presidente do bairro São Simão, Maria Leonetti, a mudança no nome da rua vai facilitar na chegada dos serviços de entrega e locomoção aos moradores da rua. Uma rua que não estava dando os problemas, mas agora com o anel viário que cortou a nossa rua e dando muita dificuldade para os moradores dessa rua. Através de SAMU ou qualquer lanche que pede ou qualquer correio, né? Então, não consegue localizar as nossas residências. E assim nós tomamos a decisão de mudar o número da rua, né? Fazer uma modificação para fazer melhor a comunidade. Porque o trecho que estava antes, né? O anel viário que passou, cortou a rua, né? Então, agora fica definido, né? Um trecho que dá a entrada do mercado mesário até o final da rua, até chegar o anel viário. Foi aprovado durante a audiência que seja feito um projeto de lei para que parte da rua leve o nome de Valmir Menezes. O filho de Valmir, Dedo Menezes, falou sobre a homenagem ao pai. Agradecer pela homenagem ao meu pai, a minha mãe presente. Então, a gente está sempre muito orgulhoso de nós praticar eternamente o nome da comunidade. Salésio Lima, proponente da audiência, ainda falou sobre como a mudança deve ser ajustada pelos moradores da rua. Quando você faz um projeto de lei denominando o nome na rua, automaticamente o CEP é alterado. E aí tem um outro fator. As pessoas, a partir do momento que mudou o nome da rua, vai ter que ir na Casam, na Celeste, para um novo interesse. A gente vai mandar a cópia da lei aprovada na Câmara de Vereadores, vocês com a lei vão na Celeste e aí fica definitivamente. A gente vai mandar a Câmara de Vereadores,